Bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda audição de hoje da doutora Maria Lourdes Lemos, da Cidade de Inspetora-Geral das Atividades em Saúde. Vou só interromper por uns breves instantes. Obrigado. 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 Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audição da senhora inspetora, doutora Maria Lourdes Lemos, na qualidade de inspetora da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. A doutora Maria Lourdes Lemos já informou que não vai fazer nenhuma intervenção inicial, de maneira como vamos passar imediatamente para as perguntas. Antes, vou só informar a doutora Maria Lourdes Lemos que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás de corte do regime jurídico dos inquéritos parlamentares são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquéritos que rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade. Sou pênue de poder cometer o crime de falsas declarações. Vou dar então a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado, Alberto Machado. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Maria Lourdes Lemos. Obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco hoje. Vou passar de imediato às questões que tenho para colocar, que penso que procurarão clarificar alguns aspectos que considero relevantes. A primeira pergunta é se existiram condicionantes durante a condução do processo de inspeção da IGAS, nomeadamente algum tipo de pressão política, de pressão mediática ou da necessidade de concluir a investigação de forma mais célere, mais rápida, do que seria útil para o cabal cumprimento do objeto do processo de inquérito. Muito obrigada Sr. Deputado, eu queria dizer que não houve qualquer tipo de condicionantes, seja de natureza política, seja condicionantes na IGAS para fazer o processo mais rapidamente ou pelas notícias veiculadas pela comunicação social. A pressão que sentimos para apresentar um relatório final foi, aliás, a pressão que nós sentimos foi no sentido de imprimir à elaboração do relatório uma celeridade razoável. Nós sabíamos do interesse que a situação suscitava junto à população e sabíamos também daquilo que eventualmente estaria posto em causa à confiança e por isso mesmo o nosso objetivo, como em tudo, em todos os processos tramitados na IGAS, é fazer os processos com maior isenção, imparcialidade e dentro de um tempo razoável, mas sem qualquer tipo de pressão. Portanto, pelas suas palavras, sou levado a concluir que entendo que o relatório não foi feito a correr, como referiu o Lacerda Salles. Não, de maneira nenhuma. O relatório foi feito no tempo em que a minha colega e eu própria achámos que era o tempo necessário. Aliás, como inspetoras, nós temos autonomia técnica e não tivemos, quer dentro da IGAS, quer fora, qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de condicionante. Muito obrigado. Sabemos que o Lacerda Salles reuniu no 7 de novembro de 2019 com Nuno Rebelo de Sousa, a Deste, e que nesta reunião Nuno Rebelo de Sousa solicitou a marcação de uma consulta para as duas crianças. Procuraram algum indício de outros contactos ou outras reuniões estabelecidas entre ambos? Nós pedimos ao Ministério da Saúde toda a documentação relacionada com o processo. E tudo aquilo, a documentação foi aquela que nos foi enviada, os e-mails que nós temos no processo foram aqueles que nos foram enviados e que nos foram disponibilizados pelos próprios e depois, obviamente, todos os depoimentos que nós obtivemos ao longo da instrução e toda a documentação que nos veio. Faço aos depoimentos contraditórios de Lacerda Salles e da sua secretária, Carla Silva, que argumentos pesaram mais na conclusão de que Lacerda Salles tinha solicitado à sua secretária o agendamento da consulta? Nós não tínhamos, não houve propriamente, como da leitura do relatório se percebe, que o senhor secretário de Estado da Saúde não assumiu que tivesse feito um pedido nesse sentido. Bom, e nós nos termos do Código de Processo Penal, a prova é apreciada segundo a livre convicção da entidade competente e segundo as regras da experiência. E eu devo dizer que, para além de tudo mais, quando nós estamos a falar em livre convicção, não estamos a falar em arbitrariedade, estamos a falar na junção de todos os elementos que nos vêm ao processo e que, naturalmente, nos levam a concluir num determinado sentido. E nós temos uma série de documentação carreada para os autos, temos depoimentos e é a junção de todos esses fatores que nos leva a concluir que, de facto, houve uma intervenção do senhor secretário de Estado da Saúde à época e que essa consulta foi marcada pela sua secretária a seu pedido. A portaria 147 de 2017 regula o sistema integrado de gestão de acesso dos utentes ao SNS. Caso, como a LUD Lacerda Salles, estivesse em vigor a portaria 95 de 2013, no momento das ocorrências, considera que as conclusões do relatório teriam sido diferentes? Não. As conclusões eram exatamente as mesmas. E conhece alguma circular normativa que possa, eventualmente, abrir a porta à marcação de uma consulta por um titular de um cargo político? Não conheço. Muito bem. Lacerda Salles afirmou no contraditório que a responsabilidade pela marcação da consulta tinha sido do Dr. Luís Pinheiro. Que factos levaram a inspeção a concluir de forma diferente? O Dr. Luís Pinheiro concordou com o agendamento da consulta a partir do momento em que é informado pela professora Ana Isabel Lopes, a diretora do Departamento de Pediatria. De facto, não foi o Dr. Luís Pinheiro promotor, digamos assim, da consulta, mas o Dr. Luís Pinheiro, sabendo desse modo de acesso e dessa intervenção do Secretário de Estado, através da leitura do e-mail, ele não se opôs, utilizando a linguagem do Dr. Luís Pinheiro, não se opôs à marcação da consulta. Mas, de facto, essa consulta só foi desencadeada a partir do momento em que ele teve conhecimento da intervenção da Secretaria de Estado da Saúde. Na investigação que fizeram ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, perceberam ter havido algum tipo de pressão política para que as crianças fossem tratadas naquele Centro Hospitalar? Não nos apercebemos disso. E existe alguma ligação processual entre o Centro Hospitalar de Lisboa Central e o Centro Hospitalar de Lisboa Norte? Não, não. De facto, no início disse, eu percebo porque é que o Sr. Deputado coloca essa questão, porque a determinada altura afirma-se que a Dra. Teresa Moreno teria pedido que os exames das crianças fossem enviados para o Dr. José Pedro Vieira, que é do Centro Hospitalar Lisboa Central, hoje a Unidade Local de Saúde de São José. Quando, de facto, isto foi um lapso e nós, pela instrução levada a cabo, nós verificámos que o contacto estabelecido foi entre a Dra. Carla Mendonça, do SUA, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que foi a entidade onde os contactos se iniciaram, e o Centro Hospitalar Lisboa Central, não há qualquer ligação neste processo, uma ligação processual entre a Unidade Local de Saúde de São José, a data Centro Hospitalar Lisboa Central e o Lisboa Norte. Na audição anterior da sua colega, a inspetora Marta Gonçalves, houve aqui alguma tentativa por alguns grupos políticos de arrastamento do Presidente da República para esta questão. Encontraram algum facto concreto que pudesse conduzir ao envolvimento do Presidente da República na marcação da consulta? Não, aquilo que nós encontramos, e o nosso objeto também não era esse, devo dizer que o objeto do processo não era esse, nós queríamos perceber como é que tinha sido o acesso das crianças às entidades hospitalares, ou à entidade hospitalar onde os cuidados lhes foram prestados, mas de facto, daquilo que nós nos apercebemos, não houve aqui intervenção do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República foi informado, ou foi questionado pelo filho, e pronto. E a determinada altura, dez dias depois do primeiro e-mail, foi enviado para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Mas esse não era o nosso objeto do processo, não é a Presidência da República. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, ele efetivamente é muito importante para a clarificação da verdade dos factos. E relativamente aos rumores? Há de facto alguém que foi ouvido a semana passada, a doutora Teresa Moreno, de facto no alto de declarações, num deles, diz que de facto havia rumores de que as crianças teriam tido acesso através da Presidência da República, qualquer coisa deste género, já não me lembro muito especificamente os termos utilizados, mas mais ninguém falou nisso. Se o processo de inspeção se realizasse hoje, considerando tudo aquilo que já veio a público e os factos, entretanto, conhecidos, julga que as conclusões seriam as mesmas, isto é, com a marcação ilegal de uma consulta por interferência dos gestais de Estado da Saúde? As conclusões seriam exatamente as mesmas. Muito obrigado, tenho mais perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Aronhosa, do Grupo Parlamentar do PS, podem adquirir diretamente a depoente e a depoente responde diretamente, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Doutora Maria de Lourdes Lemos, tratá-la aí como Sra. Inspetora, obrigada pela sua presença. Disse que o objeto do processo não era a atuação do Sr. Presidente da República ou da Casa Civil, confirma? Exatamente. Então como é que pode concluir que não houve pressão política do Sr. Presidente da República sobre o Centro Hospitalar Lisboa Central? Se esse não foi o objeto da sua investigação, como é que pode concluir? E já agora, como é que na página 29, na nota de rodapé número 30, é dito, a data de disponibilização da documentação pela Casa Civil do Presidente da República, como sabemos, a 23 de janeiro, não permitiu a realização de nova audição aos elementos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, no sentido de aferir quem prestou a referida informação. Nós recordamos que há um meio do chefe da Casa Civil ao Sr. Presidente a dizer, ao que sabemos, o processo foi recebido e estão a ser analisados vários casos do mesmo tipo, estando analisados doentes internados. Portanto, concluem aqui que há uma lacuna no relatório, porque a documentação do Sr. Presidente é entregue a 23 de janeiro e vocês escrevem aqui, não permitiu a realização de nova audição aos elementos do Dona Estefânia, no sentido de aferir quem prestou a referida informação. E, por isso, pergunto-lhe o que é que podemos concluir daqui. Por um lado diz que não há evidência de interferência, por outro diz que o objeto da investigação não foi a atuação do Sr. Presidente, por outro lado a Casa Civil diz que houve telefonemas da Casa Civil para o Dona Estefânia e depois dizem aqui que à altura em que o Sr. Presidente da Casa Civil remete a informação, já não vos dá tempo, nem para voltarem a questionar a doutora Tereza Modeno, isto também é dito aqui, nem para fazer nova audição aos elementos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Gostava de ver isto esclarecido, não tendo nós aqui qualquer vontade de provar o que quer que seja, mas há aqui umas contradições que gostaríamos de ver esclarecidas. Muito obrigada. Então eu vou tentar explicar essa aparente contradição. O Sr. Presidente da República fez um comunicado em 4 de dezembro, se não estou em erro, em que admite que houve contactos e na altura falava do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Nós já tínhamos marcado, nessa altura, nós já tínhamos marcado as diligências para começarmos a ouvir os diversos intervenientes. Claro que com essa informação nós centramos as perguntas relativamente aos contactos havidos entre a Presidência e as entidades hospitalares, essas perguntas foram centradas nos dirigentes do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Só que nós apercebemos a certa altura que se dizia que, doutora, quando depois vamos continuar a ouvir as pessoas, nós apercebemos que tinha havido ali um lapso da Presidência da República e que os contactos não teriam sido desenvolvidos junto ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, mas sim junto ao Centro Hospitalar Lisboa Central. Mais, e então nós pedimos, a partir do momento… Peço imensa desculpa. Se os contactos, Sr. Presidente, foram junto do Centro Hospitalar Lisboa Central, porque é que a vossa investigação não incidiu sobre isso? Eu gostaria de uma resposta concreta. Ok, então vou responder. Nós não fizemos essas perguntas subsequentemente, porque, Sra. Deputada, nós chegámos à conclusão que a família, de facto, teve alguma intervenção, uma prima, faz alguns contactos junto do Centro Hospitalar Lisboa Central, no sentido de que as crianças sejam ali tratadas. E no Centro Hospitalar Lisboa Central há, desde sempre, alguma relutância em fazer o tratamento com este medicamento. E, de facto, durante algum tempo há algumas diligências entre os familiares e o Dr. José Pedro Vieira, inclusive com o diretor clínico, ou há data diretor clínico do Lisboa Central, mas chegam à conclusão que não há vantagem inequívoca na administração deste medicamento e, para além disso, que a EMA não tinha autorizado ainda o Zogésima e, portanto, aconselham a que procure outro estabelecimento. Portanto, o hospital não disponibilizou esse tratamento. E, uma vez que não estava aqui em causa a responsabilidade deste hospital, porque, na verdade, não abriu a porta a estas crianças, não fazia sentido. Espectora. Mas, então, como é que lê esta nota de rodapé 31? Sim. Como é que lê? Ou seja, o facto da Casa Civil disponibilizar só a documentação em janeiro não permitiu a realização de nova audição aos elementos do Centro Hospitalar Lisboa Central, no sentido de referir quem prestou a referir a informação. Portanto, o que eu aqui estou a inferir é que o chefe da Casa Civil dá uma informação ao senhor, a Casa Civil contactou a Dona Estefânia e o chefe da Casa Civil dá uma informação por escrito num mail ao senhor Presidente a dizer, ao que sabemos, o processo foi recebido e estão a ser analisados. E volto a reiterar, isto partindo do pressuposto que o pedido de informação foi só a Dona Estefânia. Então, vocês aqui concluem, não permitiu a realização de nova audição. Não teria sido mais avisado terem feito nova audição, nova pergunta depois de receberem os elementos em janeiro? O questione-se, senhora inspetora. Porque aqui... Admitindo que isso fosse feito, também não íamos chegar a outro tipo de resultados. porque nós tê-lo íamos feito, nós achámos que devíamos aqui colocar tudo aquilo que no rigor dos rigores deveria ter sido feito, ou devia ser feito. Mas, na verdade, isto não tem qualquer implicação nas conclusões, porque no Lisboa Central não foi prestado qualquer tipo de assistência a estas crianças. Elas não acederam e não tiveram tratamento. Mas, senhora inspetora, então se não investigaram, como é que pode dizer que não houve pressão política sobre o centro hospitalar Lisboa Central? Porque pode haver pressão política sem tratamento. Concorda comigo, não concorda? Concordo, concordo que sim. Então, como é que, não tendo havido investigação, a senhora pode aqui dizer que, concluem que não houve pressão política sobre o centro hospitalar, quando até dizem aqui que deveriam ter feito novas audições aos elementos do CHUC, ou seja, como é que pode dizer isso? O que eu quero dizer é que, por norma, na IGAS, tudo aquilo que nós, e uma vez que este processo vai para contraditório, tudo aquilo, nos processos de inspeção vão para o contraditório, nós próprios levantamos a questão daquilo que não fazemos. E eu volto a repetir e a minha pedra de toque é esta. Ainda que tivéssemos perguntado, os resultados não teriam sido diferentes. Mas não respondeu à minha questão, não foi uma linha de investigação, como é que podem concluir que não houve pressão com essa segurança? Também, também... E sabemos que pode ter havido pressão sem ter havido tratamento. Eu não estou a dizer que tenha havido, eu não estou com isto a dizer que tenha havido. Eu acho é que não temos elementos suficientes para concluir que não houve pressão. Concordo? Não, e eu também não me vou pronunciar sobre isso, porque eu não sei... Não, mas a senhora disse que não houve pressão. Então quais são os elementos que têm que lhe permitiram dizer que os telefonemas feitos ao Hospital Dona Estefânia, que foram aqui admitidos pela Casa Civil, não geraram pressão? Que elementos é que tem aqui no relatório que eu não encontro que permitam concluir isso? Nós não fizemos a investigação nesse aspecto. Então se não fizeram a investigação, por que raio diz que não houve intervenção do Sr. Presidente na Dona Estefânia? Diga-me lá, o que é que há aqui no relatório, e do trabalho que fez, que lhe permita concluir ao Sr. Deputado que este não era objeto da nossa investigação, mas não houve intervenção do Sr. Presidente? Diga-me, aqui no relatório, os elementos que lhe permitem tirar essa conclusão? Nós tínhamos um objeto determinado no processo. Respondo à minha questão, quais são os elementos do relatório que lhe permitem... Não tem elementos níveis. Então, não pode concluir isso, peço desculpa. Não pode concluir isso. Depois, a doutora Teresa Moreno esteve aqui na última audição, do que ouviram-na duas vezes, no dia 5 e no dia 21 de dezembro. Parece-lhe que a palavra da doutora Moreno, uma médica extremada, que representa o que há de melhor, no SNS, é uma palavra que podemos pôr em causa. Nós não pusemos em causa a palavra de ninguém. Então, eu vou aqui dizer-lhe, estou quase a terminar. A doutora Teresa Moreno diz que recebeu um telefonema da sua diretora de departamento que lhe terá dito, que o diretor clínico lhe disse que havia uma ordem superior ao secretário de Estado. Depois, a diretora de departamento nega e o próprio diretor clínico negam e vocês, nas conclusões, não têm nada disto em conta. E, portanto, pergunto porquê? Porque temos um objeto no processo e a partir do momento em que nos é fixado um objeto, é isso que nós temos que averiguar. Mas vocês tiveram o objeto porque quiseram, porque decidiram abandonar esta linha. Diga-me, o que é que concluíram do depoimento do doutor António Lévi-Gomes? O doutor António Lévi-Gomes informou-nos, é o coordenador da unidade de neuropediatria, é ele que faz a triagem de utentes para este processo, sr. E foi um dos subscritores do abaixo-assinado que foi entregue ao Conselho de Administração. Ele no depoimento não fala de rumores nem da interferência do Sr. Presidente da República. Sim, fala. Acabou de dizer há pouco que a doutora Teresa Moreno foi a única a falar dos rumores, e agora acabou de dizer que o doutor António Lévi-Gomes também falou dos rumores, sr. inspetora. Vamos a ver se nos entendemos com a verdade. A doutora António Lévi-Gomes falou ou não dos rumores? Porque há bocadinho o Sr. Deputado disse que a doutora Teresa Moreno foi a única que falou dos rumores do Sr. Presidente da República nos depoimentos. Não tive isso em conta. Então faltou à verdade. Não falté à verdade, não me recordei. Ah, então não é a doutora Teresa Moreno a única a falar dos rumores. Sejamos corretos, porque não vamos estar aqui a pôr em causa uma senhora, uma médica, como a doutora Teresa Moreno disse. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigada, doutora Maria de Lourdes Lemos. Peço aos seus deputados para tentar manter a calma durante a audição. Presidente, peço imensamente desculpa e peço-lhe desculpa, mas quer dizer, eu ouvi coisas aqui que tenho dados objetivos que a senhora não confirma o que a senhora diz. Eu também li o depoimento do doutor António Lévi-Gomes, todos ouvimos as suas intervenções na televisão e a senhora está aqui a dizer que a doutora Teresa Moreno foi a única a falar dos rumores, quando não é verdade. A senhora está aqui e sabe que nós temos informação, tanta ou mais, que a senhora inspetora tem. Peço-lhe desculpa pelos termos, mas não foi correta. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Podem crer diretamente a testemunha, ela responde diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há como contornar a necessidade de continuar a questionar sobre a interferência política, porque ela, face ao relatório, face àquilo que foi dito aqui, merece ser questionada. Sr. Deputado, cumprimento-o pela presença. Como eu disse há pouco, na inquirição anterior, nós tivemos aqui uma médica, a doutora Teresa Moreno, que disse que alguém, que se dizia que alguém acima do Secretário de Estado, tinha movido as suas influências. Sabemos agora, e estávamos a falar agora disso mesmo, que o doutor Davi Gomes também referia a essas influências e a esta interferência política. O que eu queria questionar é porque é que, apesar de tudo isto, apesar de toda esta informação que circulava, porque é que esta interferência política, esta alegada interferência política, não foi, como disse, estou a citar a palavra suas, o objeto da investigação deste relatório. Porquê é que isto ficou fora da análise do relatório? Precisamente porque tínhamos um objeto, como é que tinha sido feito o acesso daquelas crianças. E isto, logo nas primeiras páginas do processo, isso é dito. Que o tema desta inspeção é o cumprimento das normas técnicas e de legalidade no acesso e na prestação de cuidados de saúde a duas crianças. Esse era o objeto do processo. E, de facto, nós temos que perceber como é que funciona, como é que é o acesso das crianças ao SNS e o nosso objeto não foi averiguar o funcionamento ou o comportamento de um órgão de soberania. Estamos a falar disso. Mas isso eu compreendo. Nós não estamos a pedir aqui que faça uma avaliação política desse órgão de soberania. Isso não é um trabalho seu, é um trabalho nosso do Parlamento e mesmo no caso do Presidente da República não é um trabalho nosso. Agora, a questão é que, como diz o objeto, é o acesso irregular ao SNS. Se nesse acesso irregular está uma interferência política, custa-me a compreender como é que a interferência política não é parte desse objeto. Eu sei que, se calhar, nos vai dizer bom, mas não sou eu que determino o objeto, isso, certo, talvez tenhamos que chamar cá outras pessoas. Mas, havendo esta suspeita forte, e repare, não estamos a falar de uma suspeita que é dita, com todo o respeito, pelo porteur da instituição. É uma suspeita que corre entre médicos, é uma suspeita que corre por entre pessoas que têm responsabilidades clínicas elevadas. Aliás, a doutora Teresa Moreno disse assim, tanto era a suspeita evidente que dizia-se que estas gêmeas eram as meninas do Presidente. Repare, estamos lá da clínica que acompanhava o caso, não é o porteur cá de baixo, ou o motorista cá de baixo, dizia-lhe, ouvi dizer que não, era alguém que acompanhava o caso, e que dizia, apesar disso... Portanto, o que me custa aqui compreender, eu já percebi que juridicamente não é objeto, eu sou jurista e também compreendo isso, a investigação está tutelada por um princípio de objeto, está tutelada por um princípio material de limitação de factos, etc. Agora, o que me causa incompreensão é a parte ajusante, que é porque é que no objeto isto não foi incluído? Porque concluíram logo que não houve interferência, mas se o objeto não é esse, como é que concluíram que não houve interferência? E se houve suspeita de interferência? Então é porque é que ela não está no objeto da investigação? Porque eu creio que a IGAS, Sra. Inspetora, não pode deixar ninguém de fora de uma investigação, não há vacas sagradas em Portugal, nem há ninguém que esteja acima da lei, acho que concorda comigo com isso. Concordo que sim, com isso sim. Então, acha que o objeto devia ter sido outro? Ou melhor, devia ter sido alargado a essa interferência política? Não é uma pergunta que me deva ser feita a mim. Ela pode não ser feita a si, mas é que está no relatório que conclui que não houve interferência política. Portanto, como é que se conclui que não houve interferência política e nos diz que o objeto não era esse? Quer dizer, é o mesmo que eu dizer assim, vou fazer uma investigação sobre o inverno e digo que o verão é muito quente. Percebe? É a mesma coisa, é um bocadinho isso. É dizer assim, eu vou investigar o inverno, mas chega a conclusão que o verão é quente. Depois pergunta-me, mas o que é que se sabe sobre o verão? Nada, porque não era o objeto da minha investigação. É um bocadinho isso. E repare, eu acho que está aqui hoje também a defender o prestígio de uma instituição perante o Parlamento. E portanto, eu gostava de compreender quem é que definiu que esse objeto inicial fosse apenas esse e não fosse abrangido à interferência política. Quem é que o fez? Ou seja, já agora, eu já vou clarificar um bocadinho. Eu sabe, eu fui inspetor também da autoridade tributária. E quando havia uma investigação, ou uma análise, ela era definida em termos de objeto, mas alguém define o objeto. Portanto, já agora, queríamos perceber quem é que definiu esse objeto para o excluir em relação à interferência política. Quem define o objeto é o responsável máximo do serviço, é o inspetor-geral, naturalmente. Portanto, o que nos está a dizer é que o inspetor-geral... E eu não estou a dizer que o inspetor-geral excluiu ou não excluiu. Eu comecei por dizer que os inspetores têm autonomia técnica. E o senhor deputado, como foi inspetor, também sabe que isto que eu estou a dizer é verdade. Mas, senhor inspetor, eu não estou a compreender bem. Porque disse-nos aqui que então fazia sentido que fosse alargado o objeto da investigação. Por outro lado, já havia um objeto definido, assim não saímos disto. Havia um objeto definido e não pudemos investigar mais. Porém, havia alguém que definiu antes o objeto e também não podíamos sair deste objeto. Então não saímos disto e andamos sempre aqui. Foi o senhor inspetor-geral que definiu o objeto desta investigação? Naturalmente, é sempre. Quem instaura, instaura com um determinado objeto. E quando foi definido o objeto desta investigação, ficou claro que não devia ser investigada a interferência política? Não, eu comecei por dizer que não tínhamos tido condicionantes absolutamente nenhumas. Então porquê não avançaram para a interferência política, apesar de rumores de pessoas tão relevantes no processo? Tudo aquilo que as pessoas quiseram dizer para o processo, disseram. O depoimento é livre, é esclarecido, no final de cada auto é lido o depoimento em voz alta e as pessoas só assinam depois de acharem conforme aquilo que dele consta. No caso concreto, a maior parte dos depoentes, para além da nossa leitura, eles próprios fizeram a sua leitura e só assinaram depois de concordarem com o conteúdo que constava do auto. O que, enfim, é aquilo que corresponde à generalidade das situações. E quem nos falou em termos de Sr. Presidente da República ou de intervenção do Sr. Presidente da República eu há bocado esqueci-me, porque a Sra. Deputada estava a perguntar, eu esqueci-me do Professor Levi Gomes e foi apenas um esquecimento, não foi faltar à verdade, foi esquecer. E falou, de facto, a Dra. Teresa Moreno e falou o Dr. Levi Gomes, não houve mais ninguém que eu me lembre e agora já não vou dizer muito afirmativamente, para não se pensar que eu estou a faltar à verdade. Posso é esquecer-me, naturalmente. A dizer o quê, especificamente? Da intervenção do Sr. Presidente da República, destas que eu saiba, que eu me lembre foi a Dra. Teresa Moreno e o Dr. Levi Gomes. Oh, doutora, e concordará que não estamos a falar de pessoas irrelevantes no processo. E então o que é que a IGAS fez sobre isso? Registou. Registámos em auto. Oh, doutora, eu acredito nisso, mas é o mesmo que a doutora vir-nos aqui dizer que, enfim, que um órgão qualquer de soberania fez uma coisa qualquer e daqui a um ano perguntam-nos o que é que nós fizemos e nós dissemos, registámos. Registámos em auto. Sr. Deputado, a outra coisa que nós fizemos, nós fizemos uma investigação dentro do âmbito das nossas competências, mas enviámos ao Ministério Público e o Ministério Público fará, com certeza que terá outros meios para fazer a investigação, meios que a IGAS não tem. Isso é verdade, mas então o que nos está a dizer aqui é um pouco diferente do que consta no relatório. O que nos está a dizer aqui é, podendo haver indícios dessa interferência política, seja a que órgão de soberania for, a IGAS sentiu-me determinadamente que já não tinha competências para avançar mais e remete ao Ministério Público. Mas, oh doutora, com toda a franqueza, não é isso que eu vi no relatório que vocês escreveram. No relatório que vocês escreveram dizem que há estas pessoas a dizer isto e mais nada. Podiam dizer, olha, a partir daqui nós não temos competência para mais, cabe ao Ministério Público fazer a recolha de prova nos termos do regime de processo penal em vigor e agora as suspeitas devem ser investigadas pelo Ministério Público, mas não é isso. E parece que a IGAS está a criar ali algum nicho de proteção específico e isso não é bom. A ideia não é essa. A ideia, vou-lhe dizer, pari-passo, eu lembro-me que houve talvez umas duas vezes ao longo do processo que nós enviámos aquilo que tínhamos para o Ministério Público e o Ministério Público fará a investigação que entender. Mas no relatório não conclui que não houvesse interferência política? É que quem enviar para o Ministério Público já envia-se lá da coisa, não é? Quando não fez nenhuma investigação, então como é que conclui que não houve interferência política, se não fez nenhuma investigação sobre isso? Percebe, é isto, repara, eu sei que isto, enfim, uma parte... Nós não falamos, enviámos ao Ministério Público uma vez que o acesso, o acesso não era, não foi correto, foi um acesso irregular e o Ministério, aquilo que nós apurámos que seja melhor apreciado pelo Ministério Público, nomeadamente essa questão. Compreendo, mas o relatório é pouco claro sobre isso e acho que o que nos disse aqui hoje fica claro que foi uma limitação formal e não material, porque estamos a falar de suspeitas que existiam, que eram graves, e a sua inspeitadora diz-nos, bom, mas estavam fora do objeto, mas só estavam fora do objeto porque alguém definiu o objeto previamente, senão, com todos estes rumores e com o que se dizia, merecia pelo menos haver alguma investigação, mesmo que as provas concluíssem depois num outro sentido, não é? E era isso que devia ter sido feito. Em qualquer caso, eu gostava de recuperar uma questão que foi colocada há bocado à sua colega, desculpe-me insistir, mas acho que ela é importante, que tem que ver com a doutora Maria João Roel. Como sabe, a doutora Maria João Roel disse aqui nesta comissão que contactou o hospital através do telefone, e que transmitiu ao hospital a situação destas gêmeas, nomeadamente transmitindo-lhe os dados das gêmeas, sem consentimento. Sabemos hoje que os pais nunca falaram, tanto sabemos também com a doutora Maria João Roel. Isto configurou uma ilegalidade, não é? Eu não vi o depoimento da doutora Maria João Roel aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, devo dizer que até vi poucos. não tive oportunidade. Não sei, por isso não sei o que é que ela disse aqui na comissão. Eu estou-lhe a fazer uma pergunta, que é, se há uma assessora do Presidente da República, seja ela que assessora for, da Casa Civil, da Casa Militar, contacta um hospital, transmite-lhe dados pessoais sem ter falado com os pais dessas gêmeas, das crianças, isto é uma ilegalidade? Estou-lhe a perguntar a quem trabalha nisto todos os dias. Sim, se não tem consentimento dos pais. É uma ilegalidade. Esta parte do processo, este percurso de informação, também não foi aprofundado pelo relatório da IGAS. Porquê? Nós, quando recebemos a informação na IGAS, já foi mais tarde. Já recebemos essa informação em janeiro. informação mais completa relativamente àquilo que tinha acontecido no âmbito da Casa Civil e da correspondência com a Casa Civil. Já foi numa fase posterior, e volto-te a dizer, que estamos a falar da Casa Civil, elementos da Casa Civil, da Presidência da República, que não foi, não era esse o nosso âmbito. O nosso âmbito são as entidades hospitalares, é o SNS, são os profissionais do SNS. Esse é o âmbito, nosso âmbito de atuação. Estou compreendo isso, mas quando há suspeitas de intervenção de uma outra entidade sobre as entidades hospitalares ou sobre a entidade do SNS, esse objeto tem que ser alargado. Portanto, que chegam a determinadas conclusões sobre o Governo, que também não é uma entidade hospitalar. Não, não é, mas é o Ministério da Saúde. Só que tutela. Tutela. E, portanto, o que nos está a dizer, se eu estou a perceber bem, confirmo-me se isto é verdade, é, havia o suspeito de interferência política, esta suspeita de interferência política foi confirmada por vários clínicos, quer o Dr. Levi Gomes, quer a Dra. Teresa Moreno, quer outros que se dizia, tanto que se diziam as chamadas meninas do Presidente, porém, a IGAS entendeu que não devia alargar o objeto a essa interferência política e que isso era objeto para o Ministério Público. É isso? Exatamente. Muito bom. Uma última questão que nos parece também importante, tem que ver com o circuito da informação depois, quando vai para o Infarmed o pedido de autorização, isto é bem descrito também no relatório da IGAS, em relação à Dra. Teresa Moreno, que deixa sempre claro que a consulta foi a pedido do Dr. Levi Gomes. Do Dr. Lacerda Salles. Desculpa, do Dr. Lacerda Salles. Eu, na altura, questionei a Dra. Teresa Moreno se era normal, e também questionámos o Sr. Presidente do Infarmed, que quando alguém recebe um pedido e que vem lá e expressa que a consulta foi a pedido do Secretário de Estado, se ninguém se lembrou de fazer uma denúncia ao meio deste processo, porque vinha lá claro, nós temos os documentos, não os podemos mostrar, mas temos, que foi a pedido do Secretário de Estado. Quando esta investigação foi feita, ficou claro que o acesso era irregular, isso parece-me evitando também, e eu gostava de lhe perguntar se se lembra de algum outro caso, enquanto inspetor e toda a sua atividade profissional, em que nos documentos oficiais, porque eram documentos oficiais, estivesse deixada clara, estivesse patente, a interferência de uma entidade política. Se isto é um caso único em toda a sua experiência, em toda a sua carreira, porque foi, eu não trabalho na área de saúde, mas é a primeira vez que eu vi um documento oficial, neste caso quer do Infarmed, quer do Hospital, em que se dizia consulta a pedido de um político, neste caso do Secretário de Estado. Isto alguma vez aconteceu no passado, alguma vez tivemos um caso como este que se lembra em toda a sua experiência de análise, de inspecção e investigação destes casos? Obrigado. Sr. Presidente, é tudo. Não tenho conhecimento de nenhum outro caso, na minha experiência profissional, e estou-me a lembrar, eu julgo que era o professor Levi Gomes, que dizia que também não se lembra de ver a posto, no processo clínico, uma menção deste tipo. Obrigado, Sr. Deputado, obrigado a Dra. Maria de Louros de Lemos, vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, podem querer ir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente, é a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Maria de Louros de Lemos. Só uma pergunta prévia, assistiu à audição anterior que nós estivemos aqui? Ok, pronto. É só para clarificar aqui num ponto das perguntas. Eu também tenho que voltar a este tema do objeto, do âmbito da investigação. É um facto que vocês tinham um âmbito. Mas esse âmbito dizia qualquer coisa como, ou estou a ler, qualquer coisa como, o tema desta inspeção é o cumprimento das normas técnicas e da legalidade no acesso e na prestação de cuidados de saúde a duas crianças referidas nas notícias, para o que me interessa até aqui. Portanto, é a legalidade do acesso a um tratamento, ao Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que estas crianças tentaram obter esse tratamento primeiro através do Hospital Dona Estefânia. Eu não consigo perceber porque é que isto não entra no âmbito. Portanto, porque de facto ao longo da investigação foram conhecidos, foi conhecido que souberam, porque também ouvimos na audição anterior que uma assessora da Presidência da República fez um telefonema para o hospital, com todas as confusões que houve também com aquela troca dos hospitais por parte da Presidência da República, mas de qualquer das formas a IGAS percebeu que isto tinha acontecido e que houve este telefonema. E de facto não continuou esta investigação. Também já percebemos isto. Em primeiro lugar, não percebo porque é que não cabe no âmbito. Porque de facto estava-se a tentar, se não investigaram não podiam concluir que não houve interferência deste lado. Portanto, e se não cabia no âmbito, a pergunta que eu faço é porque é que não se altera o âmbito, ou isto não pode ser feito. Portanto, eu quero clarificar isto. O âmbito pode ser alterado e o objeto, o objeto de uma ação pode ser alargado. Isso pode acontecer. Nós, a investigarmos aquilo que aconteceu na Casa Civil, nós estamos a afastar das entidades hospitalares. Claramente, nós temos as nossas atribuições e temos as nossas competências da IGAS e nós estaríamos a sair daquilo que são as nossas atribuições e as nossas competências. Mas porquê se isto se passa no Hospital de Dona Estefânia? Ou seja, há um telefonema de uma assessora da Presidência da República para o Hospital de Dona Estefânia e, independentemente, e nós ouvimos aqui há pouco, dizer que se percebeu que era só um pedido de informação. Mas como é que se percebeu que era um pedido de informação se ninguém fez perguntas? Se não sabem com quem é que a pessoa, para quem é que a Dra. Maria João Ruela ligou? Se não sabem qual foi o âmbito dessa chamada? Na realidade, não podem concluir que não houve uma interferência da Presidência da República no Hospital de Dona Estefânia. E o Hospital de Dona Estefânia é uma entidade hospitalar, portanto, eu não percebo. Portanto, então a pergunta que eu faço diretamente é se houve diretamente uma vontade de não alterar o âmbito desta investigação para não apanhar o Hospital de Dona Estefânia. Senhora Deputada, o centro hospitalar, seja o tipo de diligência que tenha sido feita ou com um interlocutor, ou seja, tenha sido o interlocutor do hospital, do centro hospitalar de Lisboa Central. A verdade é que as crianças não acederam, não beneficiaram de qualquer tipo de tratamento no centro hospitalar de Lisboa Central. E por isso mesmo nós depois já não fizemos essa diligência. Nós ouvimos quem tínhamos que ouvir, nós tínhamos que perceber se efetivamente elas tinham ou não tido acesso ao hospital, ao tratamento, e isso não tiveram. Tanto que depois, no final, se for ver o e-mail do dia 31 de outubro da Presidência da República para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, é precisamente porque dos contactos que fizeram, estou a extrapolar, dos contactos que fizeram, efetivamente não tiveram vencimento junto do centro hospitalar de Lisboa Central, que não dispensou o tratamento que se manifestou sempre, cético, relativamente à vantagem inequívoca do Zolgensma, por comparação com a alternativa terapêutica, que era a Onusinersen, e o nome comercial é a Spine Raza. Mas se isso não foi investigado do lado do D. Estefani, no sentido de se perceber com quem é que a Dra. Maria João Ruela falou, também não sabemos, porque não sabemos, sabemos que a Dra. Maria João Ruela não falou para o Hospital de Santa Maria, mas não sabemos do lado do D. Estefani, se por acaso alguém ligou para o Hospital de Santa Maria, estou a extrapolar neste momento, ligou para o Hospital de Santa Maria a dizer, ah, a Dra. Maria João Ruela ligou-me, porque isto não foi investigado do lado do D. Estefani, e é só isso que eu não consigo compreender como é que se faz uma investigação destas, e acho que muitos factos foram apurados e isso faz parte, mas eu não consigo perceber como é que se interrompe, e a única coisa que nós agora, acho que ficamos todos um bocadinho com a sensação depois desta audição, é que deliberadamente houve uma vontade de não investigar este lado do D. Estefani porque envolvia a Presidência da República, e esta, acho que de facto, tanto a sua audição como a audição anterior, não nos conseguem esclarecer esta parte. A sensação com que ficamos é que deliberadamente não foi investigada esta ligação em Presidência da República. Não, não foi esse o nosso móvel de forma nenhuma, isso posso garantir-lhe, quer por mim, quer pela colega, não tivemos aqui qualquer intenção de proteger, se é essa a ideia, proteger quem quer que fosse. Nós limitámos a relatar aquilo que as pessoas nos transmitiram, não fizemos investigação política porque também não é isso que nos compete. Nós temos competência, temos atribuições e temos competências. E essas, nós limitámos a cumprir exatamente aquilo que é a missão da IGAS. Eu compreendo que não fazem investigação política, mas tiveram a Doutora Teresa Moreno, o Doutor António Levi Gomes, a falar de rumores de uma interferência superior à Secretaria de Estado. Essa parte já está bem esclarecida, pronto, o que é que aconteceu da parte da Secretaria de Estado. Mas tiveram rumores desta tal interferência superior. A Doutora Teresa Moreno, que em audição também disse que aquilo que se falava é que isto vinha de alguém superior à Secretaria de Estado. A própria Doutora Ana Paula Martins, quando teve que cá em audição na legislatura passada, que já não era a Presidente do Conselho de Administração à data, falou de rumores do Hospital de Santa Maria, sobre a interferência da Presidência da República. Portanto, a IGAS sabia disto e, novamente, não foi por este ponto. Ou seja, sabiam que havia rumores de interferência da Presidência da República e, pura e simplesmente, deixaram que eles ficassem como rumores. Portanto, e isto dá para os dois lados, que é, não esclareceram relativamente à não interferência da Presidência da República, portanto, também não podem concluir que não houve aqui nenhum tipo de interferência nem para o outro lado. Portanto, ficamos aqui, outra vez, com vazio e com pontas soltas que esta investigação não investigou. É só isto que eu posso concluir, ou não? Senhora Deputada, caberá agora ao Ministério Público também fazer a investigação, certamente com outros mais, conseguirá responder a essas lacunas que diz que a nossa investigação tem, mas, de facto, nós fizemos aquilo que nos competia fazer. Mais do que isso, compete a outras entidades que não a nós. Eu percebo dentro do âmbito, não percebo é porque é que, no limite, o âmbito não é alterado na presença de novos factos. Portanto, eu percebo que possam ter considerado que o âmbito não seria esse, mas sabendo e tendo encontrado esses factos, então que se alargasse o âmbito para que eles fossem... Porque eu também não acho admissível, como a deputada Ana Brunhosa disse, que dizer, nós apercebemos, e eu tinha aqui a citação, mas para não estar a perder tempo, ou seja, que Cás Santa já tinha passado tempo, que já tinham feito as diligências para outro hospital e então já não voltaram atrás. Quer dizer, isto fica, como compreende-se, quer dizer, estamos no âmbito de uma comissão de inquérito, que temos que olhar para todas estas pontas, isto fica aqui um pouco por explicar. E, portanto, aquilo que lhe vou perguntar a seguir é se, e já perguntei há pouco, é se, no âmbito desta investigação, se sentiu alguma pressão por parte de alguém para que, de facto, alguma linha de investigação não fosse seguida. Não, não senti. Disse isso logo de início. Não senti condicionante absolutamente nenhuma, nem pressão de ninguém. E quando encontraram estes factos, sentiram, eu vou voltar ao âmbito, sentiram que tinham que alterar o âmbito, transmitiram isso a alguém e alguém vos disse que não e que ia continuar assim? Não. Depois, há pouco também perguntei porquê que, pronto, percebe-se de onde é que isto parte, portanto, parte do filho do Presidente da República, e perguntei há pouco porquê que não ouviram o doutor Nuno Rebelo de Sousa? Não fazia sentido ouvi-lo no âmbito deste processo. Mas, se sabem que há uma interferência da parte do Secretário de Estado, que teve uma reunião com o doutor Nuno Rebelo de Sousa e está relatado no relatório da IGAS. Não vos interessou a motivação do secretário de Estado? Nós relatamos aqui aquilo que é a intervenção do doutor Nuno Rebelo de Sousa. O Ministério Público fará a apreciação que entender sobre a atuação do doutor Nuno Rebelo de Sousa. Portanto, também não faz parte do âmbito da investigação perceber a motivação da Secretaria de Estado para interferir na marcação desta consulta, ou seja, porque o que é que me preocupa a seguir? Que as Secretarias de Estado da Saúde, ou o Ministério da Saúde, possa continuar a interferir em pedidos de marcação de consultas e a interceder por determinadas pessoas, seja por que motivo for, e isto não interessa para a investigação. Ou seja, porque senão nós temos portarias que dizem que obviamente a Secretaria de Estado não pode, não é uma das entidades que pode fazer a referenciação. Eu vou mesmo terminar, mas se calhar percebendo qual foi a motivação, se calhar então a lei podia ser mais adaptada, não sei, para, eu só me faz um bocadinho de confusão, é como é que no âmbito desta investigação, em que se percebe que a Secretaria de Estado interfere, não interessa. Porquê que a Secretaria de Estado interfere? Mas no fundo é isto que me está a dizer, que isto não interessa para o âmbito da investigação. Nós fizemos o apuramento daquilo que foi a intervenção do Sr. Secretário de Estado no processo, não percebo que mais. A portaria também refere quem são as entidades que podem referenciar. E há uma atuação irregular de um membro do Governo. E isso foi transposto para o relatório. Mas o motivo dessa atuação irregular, a mim, parece-me bastante importante. Porque é diferente, e eu fiz esta pergunta à doutora Antónia Luceira das Talos, que não me respondeu, mas, e eu percebo que parte possa ser do âmbito do Ministério Público, mas eu acho que era importante para a Inspeção Geral de Atividades em Saúde concluir se este motivo foi algum tipo de compensação, seja financeira, seja material, seja o que for, porque obviamente é uma interferência na Secretaria de Estado da parte de alguém. Mas isto, está-me a dizer que não entra no âmbito da investigação. O que eu estou a dizer é que, certamente, haverá uma outra entidade que pode apurar melhor qual foi o motivo pelo qual houvesse intervenção. Nós pedimos para ouvir, e isso a Sra. Deputada leu com certeza o relatório, e nós pedimos para ouvir pessoalmente, presencialmente, o Sr. Secretário de Estado, que se pronunciou prescrito. Agora, o Ministério Público também pode e deve fazer a investigação, com outro tipo de mais que nós não temos. Percebo, vamos aguardar para ver, eu só acho que, de facto, acabam por ficar muito pontas soltas, que, é a minha opinião só, acho que deviam ter feito parte desta investigação. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Doutora Maria de Lourdes Lemos. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar Livre. Podem querer ir diretamente e responder diretamente a Doutora. Obrigado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Doutora Maria de Lourdes Lemos. Agradeço também as explicações que nos foi dando até este momento. Muito. Queria pegar precisamente nesta questão, a qual tem estado a ser questionada, porque parece-me que é importante, se calhar, delimitar o que é que, efetivamente, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde faz. A IGAS inspeciona o Governo ou a Presidência da República? Não, claro que não. Ou seja, a perspectiva, e corrijam-me se eu estiver a pensar mal, a perspectiva da IGAS, neste relatório, nesta investigação, é perceber como é que as entidades do setor da saúde reagiram perante solicitações externas. Exatamente. Portanto, quando nos diz que é irrelevante alguns contactos que possam ter sido feitos, ou qual foi a motivação do Doutor Nuno Rebelo de Sousa, ou a própria motivação do Secretário de Estado em pedir a marcação da consulta, é por esta razão. É porque, na perspectiva da IGAS, isso é irrelevante. É importante perceber como é que... Como é que as entidades hospitalares reagiram face às solicitações externas. E se cumpriram aquelas que são os regulamentos e as leis às quais estão obrigados. Exatamente. Por isso é que as recomendações que a IGAS faz são dirigidas a estas entidades, ao Infarmed, ao hospital... E à Secretaria-Geral do Ministério. Queria-lhe também perguntar uma questão, também já foi aqui referida, mas não sei se tem mais alguma coisa que nos possa adiantar sobre essa matéria, que é perceber qual é que foi a relevância, no fundo, o que nós estamos aqui a discutir é as condições de acesso destas duas crianças ao SNS, a este tratamento, e em que circunstâncias é que isso foi feito. A forma como foi feita na conclusão do relatório foi uma forma irregular, mas havia outras formas, ou seja, havia outras formas regulares que poderiam ter sido conseguidas, e do relatório elas são... é possível percebê-las, não é? Quando a família tenta a inscrição no centro de saúde, ou quando tem uma marcação no hospital dos Lusíadas, ou quando... já aqui também penso que numa outra audição foi dito que porventura bastaria entrar na urgência e pedir, enfim, e pedir ajuda para as crianças e haveria essa referenciação. Que relevância que foi dada a esta matéria na investigação que foi feita, em especial à questão da marcação da consulta no hospital dos Lusíadas e a subsequente desmarcação dessas mesmas consultas? Nós chegámos à conclusão que, efetivamente, tinha sido marcada uma consulta no hospital dos Lusíadas por intervenção da mãe junto de um responsável do hospital e que, posteriormente, essa consulta tinha sido desmarcada e, aliás, em termos cronológicos, parece, eu enfiro, isto é no dia 22 de novembro, no dia 21 tinha sido feito um contacto para pedir uma consulta e uma avaliação clínica das crianças no centro hospitalar Lisboa-Norte. Eu enfiro que, por esse motivo, terá sido desmarcada. Mas é apenas uma dedução minha. E, de facto, bastaria, por essa seria uma das formas de acesso que poderia ter sido utilizada. E, em algum momento, se tentou perceber ou se conseguiu perceber porquê que nenhuma dessas outras formas, que seriam regulares, foi seguida e foi avante? E porquê que se optou por uma forma que é uma forma irregular? Não sei, não sei. Eu apercebi-me daquilo que foi efetivamente feito, não aquilo que poderia ter sido feito. Isso não sei. Uma outra questão tem a ver com, é um bocadinho, se calhar, mais genérica e não sei se me pode responder, que tem a ver com, portanto, este relatório tem uma série de conclusões, tem uma série até de recomendações, que são úteis não só para estas entidades, como para quaisquer outras entidades do setor da saúde, enfim, de melhorarem os seus procedimentos. Que acompanhamento é que é feito deste tipo de relatórios? Ou seja, há algum acompanhamento subsequente, no sentido de perceber se estas recomendações foram implementadas ou não, garantir que elas são implementadas ou não, e que há consequências também quando se apuram irregularidades, nomeadamente para os profissionais de saúde ou os funcionários públicos que têm intervenção nestes processos. Sim, depois de, nós já fizemos o relatório, demos a conhecer às entidades, às três entidades a quem foram feitas as recomendações, e já nos responderam, fizemos uma análise preliminar, uma delas, a resposta dada não se desfaz, e nós estamos agora a pensar que tipo de atuação é que vamos propor, já temos isto em mente, mas não queria adiantar, mas de facto uma delas irá ser feita e adotada um procedimento. Obrigado. Fiz também esta questão à sua colega, que há duas questões que são analisadas no relatório, a questão do acesso à consulta, que é a questão que se conclui que houve esse acesso de uma forma irregular, e depois há a questão do acesso aos cuidados de saúde, do próprio tratamento, do medicamento, etc., no qual a conclusão é, no fundo, que não houve qualquer tipo de irregularidade, não houve qualquer tipo de tratamento preferencial, ou seja, o hospital e os médicos, conseguida a entrada no sistema, digamos assim, trataram estas crianças como trataram quaisquer outras, penso que estarei aqui a tentar fazer um resumo correto daquilo que foi a conclusão do relatório, perguntava-lhe, tendo isso em mente, o que é que foi, no fundo, o prejuízo, ou o que é que ficou lesado em termos do interesse público, do próprio erário público, com esta situação. Foi a questão do acesso, a confiança, enfim, dos cidadãos, e de facto, houve um acesso privilegiado, um acesso irregular destas crianças ao SNS, e isto, não sei se é mensurável, mas pelo menos em termos de credibilidade, eu penso que fica afetada. Obrigado, não tenho mais perguntas. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Maria de Louros Lemos. Não há, portanto, nenhum dos grupos pretende fazer a segunda ronda, de maneira que vamos dar por encerrada aqui esta audição. Agradeço à doutora a sua presença aqui hoje para a audição e ter respondido às diversas perguntas que lhe foram colocadas, e dou por determinada audição. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.